A buraqueira já é conhecida e toma toda a extensão da estrada de Ribamar. As crateras da MA-201 estão tirando a tranquilidade de motoristas e pedestres. Muito buraco, muita lama, está demais. Na rua que dá acesso à estrada da Maiobinha, as crateras estão encobertas pela água suja acumulada no local. Motoristas e motociclistas disputam a calçada do posto de combustível para fugir da buraqueira. É complicado demais, você está vendo como está aí, a prefeitura não faz nada. É meio complicado, viu? E o pior é que todo mundo paga IPVA, paga os seus impostos e a gente vê essa situação aí. Alguns metros dali, um enorme buraco dificulta o acesso à rua Saramanta. Quem chega do trabalho e precisa descer do ônibus enfrenta sérios problemas. De manhã, para ir para o trabalho também é muito difícil. A escuridão encobre os buracos e os motoristas precisam ter um cuidado redobrado na hora de trafegar por São Luís. Aqui nesse local que dá acesso ao Socorrão 2, os motoristas estão passando por sérios problemas. São tantos os buracos que os condutores não têm nenhum local seguro para passar e evitar as crateras. Até a calçada já se transformou em uma pista. E por aqui, motociclistas, pedestres disputam o mesmo local para poder evitar a lama. Fica difícil de andar por aqui. A situação é cada vez pior, caótica. O carro arrasta aí, está tudo bagunçado embaixo. É muito buraco, amortecedor sendo quebrado, o carro com muita complicação. Responsável.